Desacreditado, tão angustiado Eu sei o que você passa Porque eu também já passei Tudo dando errado O sol parece não brilhar pra você Eu sei, pode agora não fazer sentido Mas um dia você compreenderá Que tudo que passou, você tinha que passar Outras pessoas estarão no seu lugar Você vai compreender o que você passou Vai edificar histórias como a tua E quando enfim chegar Você vai olhar pra trás E dizer valeu a pena Tudo que eu vivi A minha história hoje tem raiz Quem escreveu a tua história É o Deus tão impossível E tudo ele pode realizar Por mais que as circunstâncias Mostrem que está difícil A boa obra em ti Deus irá completar Você vai compreender o que você passou Vai edificar histórias como a tua E quando enfim chegar Você vai olhar pra trás E dizer valeu a pena Tudo que eu vivi A minha história tem raiz A minha história hoje tem raiz A minha história hoje tem raiz A minha história hoje tem raiz